Finalmente chegou a hora de usar o Goku em estilo superior aqui contra outras pessoas na ranqueada do Dragon Ball, hein? Se preparem! Esquiva! 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 Leia os teus dientes! Não tem! 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 Esquida! Esquiva! Esquida! F вам não, cara! Esquidaometria umolvereiro, ele tem um golpe de corte e estes extremos. E aí mano, hoje vai ser o dia da vingança Eu vou usar o boneco que eu achei o mais quebrado de todos Que é o Goku Instinto Superior Na moral, é a primeira vez que eu joguei Eu saí do modo história e vim direto pra ranqueada aqui E geral eu tava usando esse boneco muito... Nossa, é pra ser né, é pra ser É o Goku Instinto Superior, mas é muito apelão Enfim, gostei bastante da ranqueada aqui desse jogo Eu tô no rank B5, né, tô no primeiro rank do B Então vamos tentar subir de rank e se divertir aqui com o Goku full quebrado Aí, primeira partida, eu dei uma aquecidinha Tava testando, finalmente mano Finalmente eu aprendi como que faz os combos Como que fluem os combos aqui nesse jogo É bem difícil na real Só que, cara, esse daqui tá sendo um jogo mais de defesa Do que de ataque Você saber fazer o ataque é muito bom Só que a defesa tá sendo o principal, mano Eu não sei se eu gosto muito disso Porque é bem técnico uma parada, tá ligado? É bem difícil, mas... É, não, no geral esse jogo superou as expectativas, cara Caraca, ele conseguiu refletir, mas... Mano, saber fazer os combos agora tá insano, tá? Era só isso que eu queria saber fazer, mano Na moral Ó, tem como eu refletir o Spark, mano Eu não sabia que tinha como fazer isso, mas... Conforme eu fui subindo de rank, eu acabei descobrindo que dá pra refletir literalmente tudo Reflete essa daí, então Ó lá, quem sabia? Esse daqui que eu pensava que não tinha como também O cara acabou de fazer ao vivo Ah, aí... É... Ele deu uma vacilada agora, mano Mas também meu golpe saiu bem rápido, na real Nessa daqui já dá pra mandar uns combinhos Muito louco, velho Nossa Será que ele vai querer revanche? Não Quem vai querer revanche contra esse Goku? Aí O Gohan? O Gohan com roupinha de corredor? Por essa eu não esperava, tá? Por essa eu não esperava mesmo Pra ele estar jogando de Gohan, ele deve ser um monstro Então eu não tenho que tomar cuidado, na real Ele defendeu um low Tá, minha defesa tá boa também Nossa Calma aí Já teve vez que eu fiz isso daqui Muitas vezes Até acabar o Ki, basicamente Eu tava com o Ki cheio Mano, mano, mano Eu refleti o Kamehameha com uma mão só Com uma mão só Calma aí Nossa O bagulho me desconcentrou até Boa Caraca, o maluco é muito bom, velho Tchau 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 Ai Carcoting Eu sabia Pra ele estar jogando de Gohan A defesa dele é insana Insana E aí, será que ele vai querer revanche? Não E agora, quem vai ser? Outro Goku Bem Tava demorando A primeira vez O primeiro vídeo que eu fiz Todo lado que eu olhava tinha um Goku Estilo superior Eu ia pra uma partida Eu lutei com tantos Goku desses Que ele já tá até manjado Inclusive Realmente o Goku deve estar bem manjado Porque é geral usando ele Principalmente no Zank baixo E tem razão É muito apelão Vamos ver como vai ser Nossa Caraca O que eu não estou a ir desse jeito Que eu não estou a ir Tô 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 Ai Caraca Não desviou Tô Tinha acostumado um pouco mais a desviar disso Mas pelo visto não É que é muito instantâneo Ele não vai deixar eu transformar, então vamos no corpo a corpo mesmo. Meu Deus, que combo foi esse? Que combo foi esse, cara? Eu acho que foi um dos meus melhores combos agora. Que isso, cara? O que foi isso, mano? Na moral. É muito hype, cara. É muito hype. Parece que eu tô vendo um anime aqui. Goljeta. Esse daqui é o meu boneco favorito de jogar. Eu curto mais o Piccolo no anime. Só que aqui no jogo, o Goljeta é insano. É muito estilão ele. Eu não sei o que você quer fazer. Eu vou te dar. Você não é muito rápido. Ops! Ah, ele não vai pegar. Sabia. Quando você faz assim, não pega, mano. Eu joguei bastante com o Gojito, então eu já tô ligado até com o que ia acontecer, cara. Não tem como, cara. É a melhor forma do Goku. Na minha opinião, né? Qual que eu mais gosto. É uma fusão, né? Na real, então... É muito difícil de desviar disso. Pior que às vezes é fácil, mas... Dependendo da posição que você tá, é... É muito difícil. Caraca, ele tá espadinho! Puts. Eu acho que eu lancei primeiro, né? Será que ele disputa? Se disputar ficar da hora... Ah, não disputou. Mas... Eu queria que ele disputasse, mas é bem raro também. Puts. Eu acho que ele não tava esperando que ia mandar outro câmera do nada, assim. Olá, Marilene. Outro Goku. Estou até falando, né? Esse deve ser o personagem mais usado. Não tem como. Toda hora, assim. Toda hora, Goku. Olha, ele já tá um ranking um pouco mais alto que o milho, né? Tá, B3? É, um... Dois... Dois números. Vamos ver, vamos ver. Ainda não peguei ninguém com esse Goku que jogue insanamente bem. Mas, porque... Ele tem um potencial infinito, né? Bora. Gastei o Ki dele. Mais um aqui, só... Só de... Só de brincadeira. Uh, peguei de costa. Putz, ele virou. Aí, apareceu. Tá. Mas, mesmo assim, eu tô conseguindo estender os cumbinhos bem mais, hein? Olha o instinto superior. Boa, calma aí, ô. Boa, peguei ele desprevenido. Deixei ele cair primeiro, né? Assim dá tempo de eu... Acertar o golpe, né? Boa. Eu ia mandar mais um Kamehameha nele, só que nem precisou. É muito dano, né? O pessoal tem usado bastante esse Gojeta também, né? Ah, uouaôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eu tenho que testar essa versão dele depois, mas parece ser bem louco. Uh, Brolin. Esse rank tá demorando mais, né? Eu acho que conforme vai upando mais de rank, demora mais pra upar. Porque, mano, eu tava no D5, tipo, rank mais baixo. Fiz só umas partidinhas e já fui pro C, tá vendo? Mas aqui tá demorando mais. Eu não sei se eu mexi no bagulho do bônus lá também, mas... Eu acho que não influencia não, esse dele. Isso aqui eu coloquei rank limitado, tá? Eu posso cair contra o rank full altão, ou eu posso cair contra o rank um pouco mais baixo também. Ah, não. Ele fez a cena do meme. Cara, o Brolin é muito bruto. Pô, ele é de costa. Nem de costa é true combo as paradas. Uh, como assim? Como é que ele errou? O bagulho é literalmente point blank. Caramba, ele tá refletindo de costas, cara. Acho que eu perdi, é. Apertei o botão muito antes. Kakaroto! Caramba! 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 Agora que eu tô entendendo os botão que eu tô apertando, de vez só sai spamando, tá divertido, sabe? Dá pra ter uma consciência muito maior. Mano, é difícil esse jogo, tá? Ele aceitou revanche, é isso. Tem que ser um usuário de Broly, né? Um giga-shed total. Sua blower, mano. Dessa vez eu quero ver se é meio assado, tá? É engraçado ver as dublagens original, porque... Dragon Ball é a única anime que sempre dublava, cara. Não tem como, porque a dublada é muito melhor, muito melhor. Mano, sasocão! Vai ser infinito, vai ser infinito! Que isso, acabou o Ki dele? Ah, não, não acabou, não. Esse combinho aprende bem a fazer. Eu consigo ter plena consciência de todos os movimentos dessa sequência, assim. Ó, muito dano, cara. Eu pensei que ia ter que completar ainda o dano, mas não. O bagulho é simplesmente dano puro. Pô... Não, velho. Caiu a luz, corrompeu meu save todo. Não. Todo meu progresso. Tá, pelo menos eu tenho um ponto suficiente pra comprar o Goku de novo aqui, mas... Não era o Goku que eu queria, né? Eu queria pegar o Gojeta, né? Vou ter que fazer esse sacrifício pra completar o vídeo, né? Me encontro triste nesse momento. Eu acho legal que manteve o meu ranking, mas não manteve meus bonecos. Como... Como é possível isso? Podia ter que tomar o... É. Como é que eu tô brabo? Uou! Segura esse combinho aqui. Nossa! Tentei ainda desviar, só que eu tava no meio de uma ação. Bom, tem como completar, não sabia não. Tá, fiz ele gastar os counters. Boa. Ele aceitou a revanche. Milagre. Ele tá com a expectativa de me insolar, velho. Tô sentindo daqui, tio. Oh, sério? Ela entra... Caramba! Ele tá interrompendo bem numa... Ela tem quando! Um princípio... Ah! Uh! 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 O maluco tá do meu lado aqui. Poooooo! Aí não! Eu sempre aperto o botão antes, hein? Não tem como eu ganhar assim. Eu acho que já era a minha vida, tá? Ele tá no modo Sparking ainda. Mandou o Ultra. Oh, tem interação com a Arena. Ih, que da hora. Tô vivo? Tô vivo? Não sei como, mas tô vivo. Poxa, aí você tá ligado, né? Nossa. Fez eu deixar de existir, né? Bora, mano. Terceira e última revanche. Caraca, como que ele conté era assim, mano? Pum. Como é que eu não tô com o Kiko? Ah, deu tempo ainda. Era basicamente isso que eu queria fazer, só que se eu tivesse com três barrinhas. Levanta, boneco. Puts, meu botão tá errado. Top. Isso pode ter causado, custado minha vida. Sem nem falar, mas... Eu acho que toda vez que tem um golpe muito forte, acontece essa interação na areia aqui. O meu botãozinho de levantar tá... Tá trocado, cara. Você entrou na frente do caminho ameaçado. Boa, rapaz. Boas partidas, mano. Pô, eu tava com saudade de uns caras pegando revanche, assim, né? Então é isso. Esse daqui é o Goku Institute Superior no Dragon Ball. Eu tinha perdido mais uma pra um Goku base, do nada. Mas a gravação corrompeu, né? Quando caiu a luz, infelizmente. Mano, triste, cara. Triste pelo meu save. Vou ter que fazer tudo de novo. Mas no geral, eu me diverti bastante. Espero que vocês tenham curtido.